Um esporte muito famoso aqui em Milho Verde é escalada. E eu estou aqui com a Camila, que é uma praticante assídua dessa atividade e que se apaixonou por aqui, né Camila? Agora você mora aqui. Isso mesmo, Gabi. Moro aqui, já tem mais de um ano e frequento o Milho há oito anos já, por causa da prática da escalada. E o que Milho Verde tem de especial para a prática desse esporte? De diferente? A gente tem uma localização, a vantagem da nossa localização por estarmos na Serra do Espinhaço, que é a cordilheira que a gente tem aqui no Brasil. Então a gente tem formações rochosas que nos trazem linhas de modalidade de boulder e de via de escalada esportiva. Inclusive, essa trilha está sendo reconhecida internacionalmente, não é verdade? Isso mesmo. A gente tem atraído pessoas do mundo inteiro. Inclusive, tivemos um destaque na Climb Magazine, que é uma revista mundialmente conhecida do esporte de escalada. E cada vez mais tem vindo pessoas do mundo todo conhecer o nosso esporte aqui. E são muitas pessoas que praticam junto. Isso mesmo. A escalada é um esporte coletivo e a gente tem aqui hoje uma associação de escaladores, que é a AES, a Associação de Escaladores da Serra do Espinhaço, que é composta por moradores de Milho Verde e pessoas também que frequentam o Milho Verde para a escalada. Aqui a gente passa um pozinho de magnésio para ajudar a manter a mão mais seca e não ficar escorregando da pedra. Tá bom. Você vai ativar muito seus braços e seus pés para se manter na pedra. E aí a ideia é você encontrar quais aqui os lugares na própria pedra que você tem vontade de fazer um movimento para seguir adiante. Tem muitas pessoas que podem ajudar, tem instrutores, existem academias de escalada. Aqui em Milho Verde a gente tem também uma academia para treino e tem também guias que podem introduzir os iniciantes na escalada. Então fica a dica para quem quer conhecer esse esporte, quer praticar, Milho Verde é o lugar. Vem pra cá. Tchau. 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 Obrigado.